Nesse corredor Portas ao redor Querem escolher Olha só Uma porta só Uma porta certa Uma porta só Tentam decidir A melhor Qual é a melhor? Não importa qual Não é tudo igual Mas todas dão em algum lugar E não tem que ser Uma única Todas servem pra sair ou para entrar É melhor abrir para ventilar Esse corredor Nesse corredor Portas ao redor Querem escolher Olha só Olha só E não tem que ser E não tem que ser Uma única Todas servem pra sair ou para entrar É melhor abrir para ventilar Esse corredor Esse corredor Esse corredor Esse corredor Esse corredor Calma Calma Que eu já tô pensando no futuro Que eu já tô triblando a madrugada Não é tudo isso é quase nada Tem que estar de um copo d'água Eu não tenho medo do escuro Sei que logo vem a alvorada Deixa a luz do sol bater na estrada Ilumina o asfalto negro Ilumina o asfalto negro Não faz assim Não diga que não gosta de mim Não diga que não vai me notar No pé do bar em qualquer lugar Não venha me dizer que não dá Não quero ver você se perder Não diga que não vai me mudar Não diga que é difícil demais Calma Que eu já tô pensando no futuro Que eu já tô triblando a madrugada Não é tudo isso é quase nada Tem que estar de um copo d'água Eu não tenho medo do escuro Sei que logo vem a alvorada Deixa a luz do sol bater na estrada Ilumina o asfalto negro Ilumina o asfalto negro Não faz assim Não diga que não gosta de mim Não diga que não vai me notar No pé do bar em qualquer lugar Não venha me dizer que não deu Não diga que não vai me esquecer Não diga que não sabe explicar Eu juro que não dá pra entender Calma 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 Ilumina o asfalto negro Ilumina o asfalto negro Calma! Quando eu penso em você Vejo-me sem pensar Sem ter que nem porquê Nem onde começar Quando eu penso em você Fico um tanto feliz Em lembrar que um dia você me quis Quando eu penso em nós dois Vejo até sem querer A tua falta no espelho Quando eu penso em você Quando eu vejo os casais De mãos dadas normais Eu queria que fosse você e eu Vem, vamos lá Vem viver, vem sonhar Pela estrada de estrelas do mar Vem me chamar, me iludir Me levar, tua lembrança Que vai me guiar Quando eu penso em você Nunca é tarde demais Sem alarde, me arde Como meros mortais Nunca mais tanto faz Nem suspiro sem voz Coração sempre queima em lembrar de nós Quando eu penso em nós dois Quando eu penso em nós dois Eu me pego a cantar A canção encantada Que o cupido compôs Tem de ser seu amor Seu amigo de fé Deja-vu para quando você quiser Vem, vamos lá Vem viver, vem sonhar Pela estrada de estrelas do mar Vem me chamar, me iludir Vem me levar Tua lembrança Que vai me guiar Vem, vamos lá Vem viver, vem sonhar Pela estrada de estrelas do mar Vem me chamar, me iludir Me levar Tua lembrança Que vai me guiar Vem, vamos lá Vem, vamos lá Quanto tempo, tempo tem Eu não sei, não lembro muito bem Mas aquele sentimento Mas aquele sentimento eu não esqueço Foi pensando em alguém Que eu quis fazer uma canção Que as palavras só agora eu entendo Deixa o pensamento livre para imaginar Qualquer coisa que você quiser Qualquer coisa que você quiser cantar Sei lá É só deixar A canção vai te levar Onde você quer chegar Onde você quer chegar a tanto tempo Eu não sei, não lembro muito bem Mas aquele sentimento eu não esqueço Foi pensando em alguém Que eu quis fazer uma canção E as palavras só agora eu invento Deixa o pensamento livre para imaginar Deixa o corpo leve Deixa a onda te levar Qualquer coisa que você quiser dançar Vem cá É só deixar A canção vai te levar Onde você quer chegar Onde você quer chegar 별 A canção vai te levar Onde você quer chegar Sóluir A canção vai Ninguém nos separa do amor, não nos separa Ninguém nos prepara pro amor que nos separa Eu não tenho medo do amanhã, nem quero saber, imaginar, basta Eu não tenho medo do perigo, eu sigo Vivo procurando esse risco que me arrasta Deixo a tempestade por um novo abrigo Vivo, morto, vivo por você Zumbido da noite, castigando a carne Eu não tenho medo do perigo Ayer, ayer, ayer Ayer, 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 ayer Eu não tenho medo do perigo, eu sigo Vivo procurando esse risco que me arrasta Deixo a tempestade por um novo abrigo Vivo, morto, vivo por você Zumbido da noite, castigando a carne Ninguém nos separa do amor, não nos separa Ninguém nos prepara pro amor que nos separa Eu não tenho medo do amanhã Nem quero saber, imaginar, basta Eu não tenho medo do perigo Ayer, 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 ayer Eu não tenho medo do perigo Gotas do céu que dão vida ao jardim Pimbos de chuva, cristais de jasmin Raio de sol, vento a favor, vem pra mim Ondas do mar que murmuram canções Para encantar corações Flores de luz para enfeitar as manhãs Vou sair pra passear ao sol Vou pisar no capim E depois de me banhar o sol Levo ao mar sobre mim E no meu caminho encontrar um passarinho para conversar Sobre os assuntos sobrenaturais Quando estou sozinho e sigo meu instinto Até consigo sem saber Falar a língua dos animais Gotas do céu que dão vida ao jardim Pimbos de chuva, cristais no jasmin Raio de sol, vento a favor, vem pra mim Ondas do mar que murmuram canções Para encantar corações Flores de luz para enfeitar as manhãs Vou sair pra passear ao sol Vou pisar no capim E depois de me banhar o sol Levo ao mar sobre mim E no meu caminho encontrar um passarinho para conversar Sobre os assuntos sobrenaturais Quando estou sozinho e sigo meu instinto Até consigo sem saber Falar a língua dos animais Vou sair pra passear ao sol Vou pisar no capim E depois de me banhar o sol Levo ao mar sobre mim E no meu caminho encontrar um passarinho para conversar Sobre os assuntos sobrenaturais Quando estou sozinho e sigo meu instinto Até consigo sem saber Falar a língua dos animais E depois de me banhar o sol E depois de me banhar o sol E depois de me banhar o sol Praia tão vermelha, mitrada passageira, na pedra da ladeira, calçada na esteira, na areia, beleza, aiá, que deixei do mar. Praia da costeira, barra da ribeira, a saia costumeira, na sala, na maneira, que fala a tristeza, aiá, que deixei do mar. Mais que a paisagem imensa, na fluência do mar, falta sua imagem e presença, o corpo real. Água, água, cera, que lava cada trilha, na calha, a goteira, pintava a cachoeira, lixava a cerveja, aiá, que deixei do mar. De graça numa feira, na praça da igreja, a graça que gorjeia, na asa voadeira, gostava, surpresa, aiá, que deixei do mar. Mais que a paisagem imensa, na fluência do mar, falta sua imagem e presença, o corpo real. Mais que a paisagem imensa, na fluência do mar, falta sua imagem e presença, o corpo real. S egocatura Eu levo, couro drástico Eu levo, eu levo a sério, não brinca assim Não faz assim comigo, sou totalmente seu Eu não nego, confesso, gostar de alguém tem sempre algum perigo Sou o seu, sento o seu Se vai dar pé ou não vai dar jeito O tempo irá dizer Só sei que agora é forte e perfeito Sou totalmente seu Eu levo a sério Não fica assim, não faz assim comigo Sou totalmente seu Não nego, confesso Ficar com alguém com um certo risco Sou cem por cento seu Se vai dar certo ou não vai ter jeito O tempo irá dizer Só sei que agora é forte e perfeito Sou totalmente seu São tantas palavras, tantos versos Tantas rimas, tantas melodias a voar Uma nota certa pra dizer o que se sente São muitos poetas habitando aqui na gente A suspirar, a sussurrar São tantas ideias, tantas musas e plateias Tantas odisseias pra contar São tantos acordes acordando aqui na gente Tanta harmonia, tão assim Tanta harmonia, tão assim, tão de repente Tanta harmonia, tão assim, tão de repente Tanta harmonia, tão assim, tão de repente Amor morar, tão assim, tão de repente Amor morar, não amor morar Em qualquer tom Não é coisa pouca, pouca de rio seco Todo vazio, todo vazio, todo vazio Todas as espaçonaves do meu coração Planeta, não é coisa pouca, pouca de gelo seco Que meu coração mereça Não é coisa pouca, apesar de ser Que meu coração esqueça Quando a solidão vem Tem que se cuidar bem Do que se tem na cabeça Não é coisa pouca, não é coisa pouca Roupa de secar no sol, sim Banho de perfume, jasmin Se for coisa à toa, você vai ver Que desapareça Se for coisa à toa, você vai ver Que desapareça Não é coisa pouca, pouca de rio seco Todo vazio que se inventa Todas as espaçonaves Do meu coração planeta Não é coisa pouca, pouca de gelo seco Que meu coração mereça Não é coisa pouca, não é coisa pouca, apesar de ser Você vai ver Que desapareça Se for coisa à toa, você vai ver Que desapareça Fazendo cena, poema se pôr Sobre o hemisfério Sobre o hemisfério, mistério de luz Reina sobre o céu, sobre o mar de Saturn Já vai circular Planeta do mar Planeta do mar Vou te aguardar Vou te aguardar Aguardente demais É claro e evidente que sentes demais Sobre o hemisfério Sobre o arco-íris Sincero Tua íris Olhar meu suor Te saber de cor Retomar o ar Nascer novo dia Tal como a harmonia Tal como a harmonia É só magia E suspirar a dor Vencer o destino Viver a alegria Sincera, verdadeira Cena, poema se pôr Sobre o hemisfério, mistério de luz Reina sobre o hemisfério Reina sobre o céu, sobre o mar de Saturn Já vai circular Planeta do mar Vou te aguardar Aguardente demais É claro e evidente que sentes demais Sobre o arco-íris Sincero Tua íris Olhar teu suor Te saber de cor Fazendo cena Fazendo cena Fazendo cena Fazendo cena Fazendo cena Procuro Procuro na cidade Sem saber A música que toca Na estação Fala de saudade Como vai você? Procuro nos acasos Um sinal Nas luzes Nas esquinas No jornal Vejo sua imagem Sabe, sei lá Só pode ser Águas de amor Na minha vida Com sal No oceano Sabe, não sei quem vai dizer Como vai ser Como vai ser Nosso destino Como será Como vai ser Como vai ser Como vai você? Procuro pelas ruas Onde estou Eu sigo o meu caminho E sempre vou Com fé e coragem Como vai ser Como vai ser Alguém que me responda Por favor Em músicas bonitas Pra eu levar Por onde for Sabe, sei lá Só pode ser Águas de amor Na minha vida Com sal No oceano Sabe, não sei quem vai dizer Como vai ser Nosso destino Como será Como vai ser Como vai ser Como será Como vai ser Como vai ser Como será E então Não sei quem vai dizer Como vai ser Como será Como vai você? Desfagulha, recentelha, desatiça e cintila Descorisca, relampeia, desestrela, reacende Reluzente, desilude, renitente, vagalande Manhã, 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 manhã Manhã, manhã Pisca, pisca, pesca o olho com a luz da sua isca Quando apaga, recomeça com o ar que se respira Fogo, fôlego varia com a água que respira Uma coisa tão pequena pode transformar a vida Manhã, manhã, manhã Manhã, manhã Manhã, manhã Manhã, manhã Vento que levanta a onda que carrega o barco que ondula o mar É o mesmo que vai dar na praia que levanta a saia rodada de olhar Há tempos de andar contra o vento quando o contratiempo começa a sobrar Então o vento que é de aragem Então o vento que é de aragem bate no varal pra me dar coragem O vento que vem de longe O vento que vem de longe Quem sabe da fonte do vento solar O vento que é o movimento do ar Vamos levantar a vela, abrir a janela, ventilar a dor Vamos alumbrar al viento, celebrar su aliento purificador Pampero de la altra montana, alicio, santana, siroco, mistral Levante-me no ano, sierso E mil mais que o verso quisiera nombrar Às vezes o vento muda Sai batendo a porta, faz tudo voar O vento é o temperamento do ar Só tu sopra, soprará Sopra, soprará Vento que levanta a onda Que carrega o barco Que ondula o mar É o mesmo que vai dar na praia Que levanta a saia rodada de anhar Há tempos de andar contra o vento Quando o contratempo começa a soprar Então o vento que é de aragem bate no varal pra me dar coragem O vento que vem de longe O vento que vem de longe Quem sabe da fonte do vento solar O vento que é o movimento do ar Sopra, soprará Sopro Sopra Sopra Soprará Sopra Sopra Amém. Amém. Parapaiera 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 Foi lindo de ver A Cortella Só ranhando Elegante amanhecer Seu canto ecoou Na passarela, auê, auê, salve o samba, salve ela Quem nunca se perdeu em tantos carnavais Sentimento bom, sonho, alegria e paz Quem me seduziu causou profunda emoção Boei nas asas, confortei meu coração Foi lindo de ver a portela O sol raiando, elegante amanhecer Seu canto ecoou na passarela Auê, auê, salve o samba, salve ela Quem nunca se perdeu em tantos carnavais Sentimento bom, sonho, alegria e paz Quem me seduziu causou profunda emoção Boei nas asas, confortei meu coração Foi lindo de ver a portela O sol raiando, elegante amanhecer Seu canto ecoou na passarela Aue, auê, auê, salve o samba, salve ela Aue, auê, salve o samba, salve ela Aue, auê, salve o samba, salve ela Foi lindo, foi lindo de ver Foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo de ver Foi lindo de ver Foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo de ver A portela é mil pontos pra contar E cantos pra cantar Tanta beleza A portela é Tantos quintais e flor A tradição e o amor A natureza é ela Foi lindo, foi lindo de ver Foi lindo, foi lindo, foi lindo de ver Foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo de ver Foi lindo, foi lindo de ver Os livros фильмes são Do Dr. QM Você não liga o telefone E não responde meus recados também Você não liga e eu estou tão sozinha Eu fico triste quando você não vem E eu vou seguindo, vou andando pé Na noite, pé na vida, eu não levo nada De qualquer jeito eu vou andando Deixo tudo pela estrada E é besteira essa tristeza E minha mente é tão estranho E quando eu vejo o meu desejo Eu só penso em você Você não liga o telefone E não responde meus recados também Você não liga e eu estou tão sozinha Eu fico triste quando você não vem Eu vou seguindo, vou andando pé Na noite, pé na vida, eu não levo nada De qualquer jeito eu vou andando Deixo tudo pela estrada E é besteira essa tristeza E minha mente é tão estranha E quando eu vejo o meu desejo Eu só penso em você Você não liga 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 O telefone E não responde Mesmo a calma estão bem Você não liga Eu estou tão sozinha Eu sinto triste Porque você não tem Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Você não liga 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quando você pensa que tá tudo errado e negativo E que ainda vai piorar, piorar Pra todo mundo a vida é difícil Mas todos fazem seu sacrifício Pra melhorar, pra melhorar Lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu Para inspirar os seus desejos Pra fazer você encher o peito e cantar Ah, ah, ah Oh, oh, oh 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 Sacrifício pra melhorar, melhorar Lá vem o sol, para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu, para inspirar os seus desejos Pra fazer você encher o peito e cantar Quando você pensa que está tudo errado e negativo E que ainda vai piorar, vai piorar Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício Pra melhorar, melhorar Lá vem o sol, para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu, para inspirar os seus desejos Pra fazer você encher o peito e cantar Oh, 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 oh Oh, oh, oh calma Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma